Lamentável o que vem acontecendo. Hoje, domingo, dia de um grande jogo para nós. Fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, na qual eu, pessoalmente, estive na CBF falando com o presidente Edinaldo. Foi esclarecido, mandamos requerimento assim que saíram as notícias da internet, na qual o Corinthians poderia ter essa mudança de data, na qual não fomos consultados antes, porque o mando de jogo seria nosso, é nós que deveríamos tentar de alguma forma e não fizemos. O Corinthians foi desrespeitado. Queria entender qual o motivo da mudança da Copa do Brasil de quarta-feira para o domingo, da antecipação do domingo para quinta-feira do jogo do Campeonato Brasileiro, no qual é muito importante para o Corinthians. Nos dê uma justificativa dessa mudança. O Corinthians jamais quer ser beneficiado, mas jamais vai aceitar que alguém seja beneficiado. Queremos simplesmente que cumpra o regulamento, tanto da FIFA quanto da CBF. O Corinthians não vai admitir esse tipo de coisa. Temos pacote de torcedores, temos toda uma logística pronta na qual seremos prejudicados. O Corinthians hoje está em três competições. Ele está se preocupando com três competições. Não podemos ser prejudicados. Já temos um planejamento para isso. O próprio treinador do Flamengo outro dia deu uma entrevista criticando o diretor de competições, Júlio Avelar, na qual essas mudanças de data estavam prejudicando os clubes e os próprios atletas com lesões e outras coisas mais. Então nos dê um motivo para essa mudança. Assim como o Corinthians vai respeitar o regulamento da CBF, gostaríamos que a CBF respeitasse o seu regulamento. Inclusive o Corinthians respeita tanto o regulamento da CBF, na qual, por minutos, Memphis não foi escrito na Copa do Brasil. E nós respeitamos o regulamento da CBF. E não estamos sendo respeitados desta forma. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians não é brincadeira. O Corinthians é resistente. O Corinthians é contra tudo e contra todos. E isso não acaba por aqui. E vai, Corinthians! Uau!